Cheguei, 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 agora é minha vez Cheguei, 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 agora é minha vez Tô nunca imaginável chegaria até aqui Ninguém vai me parar, ninguém vai me fazer cair Tô blindadão com Deus, com proteção, com mal-olhados Em busca da minha tropa pra formar meus aliados São anos de carreira, sempre com os pés no chão Vivendo altos e baixos, conquistando a multidão Assim diz o ditado, não esqueci da onde eu vim Humildade sempre, eu quero mesmo é ser feliz Viver da minha carreira, desfrutando a correria A luta nunca para, sempre tem outra guerrilha Lutando com leões, eu fico sempre com ferida São várias cicatrizes, longa história nessa vida Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Agora é minha vez Quando a vitória vem